Trailer de EDM, Electronic Dance Music, um negócio mais Euro Beach. A Enigma do Medo, saiu o trailer. Saiu o trailer? Saiu? Onde? Twitter? Não, agora a gente fala de um lugar acessível. Não saiu em nenhum outro lugar? Não, gente, eu me recuso a abrir o Twitter. Não é possível que não tenha em algum outro lugar, não, em outro lugar não vai achar. Na Steam? Muito foda. Muito foda. Deixa eu ver. Enigma of Fear. São esses dois aqui? Qual dos dois? Ou os dois? Não, esse aqui não é, esse aqui eu já tinha visto antes. Esse aqui? Cadê o som? Aí. É esse? É esse? Maravilha, vamos ver. Vamos ver. Acredita em nós. Nunca abandonar. Espera aí. Agora nós vamos sim. Agora sim. Relaxa. Acredita em nós. Nunca abandonar. Caralho. Caralho. Alguém sabe se isso é tudo imagem em game ou nada a ver? Caralho. Caralho. Daqui um mês. Pera, não. Mas vai sair o jogo completo daqui um mês? Tá zoando eu. É mesmo? Caralho. Nossa, tá saindo muito mais cedo do que eu achava que ia sair, vou ser sincero, tá? Quatro anos já? Talvez o tempo tenha passado e eu não tenha reparado, galera. Tá? Quatro anos já? Eu achei que tinha uns dois anos. Eu achei que tinha uns dois anos. Não sabia que tinha quatro anos já, não. Obrigado.